Música Mesmo com frio intenso, as mamães e os papais não desanimaram e marcaram presença em mais um curso casal grávido. Eles acompanharam palestras com nutricionista, anestesista, fisioterapeuta, obstetra e advogada. Desta vez, o curso casal grávido trouxe uma novidade. Foi a palestra com o tema Gravidez e seus Consectários Legais, que abordou os direitos e deveres da gestante. A advogada e diretora jurídica da Cacemes tirou as dúvidas dos casais sobre os direitos sociais, direitos à saúde e trabalhistas. Os direitos à saúde nós abordamos a necessidade da garantia, do atendimento à criança, os direitos relacionados à criança no seu nascimento, direitos sociais como a prioridade no atendimento e os direitos trabalhistas também, relacionados à licença maternidade, relacionados ao direito à amamentação. As mães saíram com suas dúvidas sanadas, suas dúvidas esclarecidas, para preservar os direitos, garantindo uma melhor condição durante o seu período de gestação e após o nascimento do bebê também. O casal Fabiana e Juliano aprenderam bastante com o curso. A beneficiária, que é advogada, ainda tinha dúvidas sobre a licença maternidade. E a palestra esclareceu o assunto. Até essa questão da licença maternidade, acho que surgem muitas dúvidas, porque essa questão da empresa cidadã que prorroga o prazo, e todo mundo acha que tem direito a esse prazo maior da licença, então ela esclareceu bastante isso. Foi bem legal. Um dos momentos de descontração do casal grávido é quando o pai sente na pele a experiência de carregar o bebê. Juliano foi voluntário e diz o que achou. É bem diferente, é um peso extra que a mãe carrega e que não tem como explicar. É diferente. É uma situação bem... A gente consegue avaliar um pouquinho o que ela está sentindo, né? Como muda o organismo de uma hora para outra, né? Você está vindo aqui e de repente você coloca um kit com peso, com peso aproximado, tudo certinho. É bem interessante. E aí